Algum que não temos E que você entende que deveria ter Boa pergunta Assim, para a realidade O Hewie é um excelente helicóptero Mas o helicóptero tem um motor só O Black Hawk é um helicóptero que tem dois motores E é um helicóptero Ele é uma continuação do Hewie Se eu não me engano Quando lançaram o Black Hawk Pegaram os pilotos do Vietnã A gente quer Criar um helicóptero aqui Que seria o ideal para vocês Que cooperaram E aí Surgiu o Black Hawk Pelo menos foi O que eu escutei dizer Não sei se isso é verdade, mas parece ser sim Parece fazer sentido Então hoje em dia Uma aeronave assim que Para efeito de suazão Segurança Tanto Por conta de De tiros E por conta até da Ter dois motores Segurança para todo mundo Eu acho que seria um helicóptero ideal Para o Rio de Janeiro Até porque Além das operações policiais Como eu falei Esse transporte da tropa Da CEAP Seria um excelente helicóptero Que vai levar 15 caras ali dentro Mais do que suficiente Para apagar incêndio Tem capacidade para Se eu não me engano 3 mililitros de água E também 15 Bombeiros Obrigadistas Então Eu acho que seria uma aeronave assim Perfeita E lógico Teria que ter outra Para Acho que A gente deveria fazer Como aquela brigada Que eu te falei Que eu não sei Se o Betis viesse aqui Ele ia falar tudo É brigada Não sei Número tal S e Z Ele sabe tudo Inclusive Acho que ele conhece Até os caras de lá E eu acho que Inclusive Ele já trouxe Os caras aqui Para fazer estágio Conosco Intercâmbio Intercâmbio E eles operam Com Black Rock E com Little Bird Que é o BMD Mac Togles Eu acho que seria Fantástico Você ter um Um helicóptero desse E uma aeronave rápida Porque muitas vezes A equipe aérea Chega rápido Chega rápido E às vezes A equipe terrestre Por algum motivo Não chega No local Que Com a rapidez Que Para empatar conosco Chega junto E o helicóptero Ele tem que ter O apoio terrestre também Sim Então se você tem Um helicóptero Para desemarcar Uma equipe de quatro Acabou Aí você vai ter Apoio Fogo terrestre E aéreo E aí Realmente fica ruim Para os caras Então Um Black Rock Um MD Queria Para mim Seria muito bom E já tem Projetos disso? A gente já tentou Tem Do Black Rock tem Mas como eu te falei A gente tem uma frota Diversificada Primeiro que E aí em casa Não tem a necessidade Para chegar aí Assim Necessidade tem Você já pontuou Mas assim Não justificaria Não justificar Você agora aumentar Fazer mais uma Diferente Ou você Diminui Você Você Sei lá Você Desfaz Essa frota E aí Vem com Uma renovação Para padronizar Agora Ficar com mais Um helicóptero diferente Também Eu não acho legal E aí Tchau.